Olá, boa tarde pra você que tá curtindo o programa Cara Online na nossa TV Poços. Hum, dia de passear no Shopping Poços de Caldas. Aliás, se é lugar que eu tenho motivo pra vir no Shopping, que tá rolando aquela mega promoção Happy Week. Já te contei como é que funciona. Funciona assim, ó, de segunda a quinta-feira, as lojas participantes têm um prato promocional. Na compra desse prato, você ganha outro exatamente igual. É isso mesmo, gente, você paga um, leva dois. São várias lojas participantes. Ah, e hoje eu não vou mostrar, não. Só não vou falar, lógico, eu vou mostrar o prato que você vai experimentar aqui no Shopping. E três horas de estacionamento gratuito. Tá esperando o quê? Vem pra Happy Week, vem pro Shopping Poços de Caldas. Na loja Chiquinhos Sorvetes, a promoção Happy Week traz um shake mix de maracujá trufado. E na compra de um, você leva outro exatamente igual. É a promoção Happy Week no Shopping Poços de Caldas, de segunda a quinta-feira. Na loja Montana, a promoção Happy Week traz um prato de calabresa com arroz branco, feijão, farofa e batata frita. E na compra de um, você leva outro exatamente igual. É a promoção Happy Week no Shopping Poços de Caldas, loja Montana. Na promoção Happy Week, o sorvete Zispumoni vem com milkshake de 700ml. Hum, que delícia, olha o capricho. E na compra de um, você leva outro exatamente igual. Na loja Premiato, o prato da promoção Happy Week é um prato de frango a passarinho com arroz branco e feijão. E na compra de um, dentro da promoção, você leva outro exatamente igual. Música Música